A vida e a natureza sempre a merced da poluição Se invertem as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão Os peixes morrendo nos rios estão distribuindo espécies animais E tudo que se planta, colhe o tempo, retribui o mal que a gente faz Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada O sol abrasador rachando o leito dos rios seco sem um pingo d'água Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O rio que desce às encostas já quase sem vida parece que chora Num triste lamento das águas ao ver devastada a fauna e a flora É tempo de pensar no verde e regar a semente que ainda não nasceu Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida e estar de bem com Deus Onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada O sol abrasador rachando o leito dos rios seco sem um pingo d'água Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul? A terra nua semelhante à lua, o que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul? O que será desse planeta azul?